Fall back, fall back! Opa, Sniper, Alisson... Barret... Da meme... Hum? Que sério você é hoje? Vai com a puta da meme, Barret? Oh shit! Uh... Aqui, mate! Esse change name saiu da... Sai da Dark... Ah, pegando minha ela, cara! Eu sei! Fire in the hole! Uh, eu não matei... Não dá que esse cara tá me... Olha só! Ha, ha, ha! Revenge! Meu Deus! O carro vai se desligar? Ah, não joga essa parte deles... Eita, de novo... Fica por concreto então, cara! Você está aí, já não tem que entrar, cara! Ah... Ah... Parabéns... Cosa... Olha ela... Ah... Ah... Você vai pegar em HP e meu campeonato... Se levei na AP... Meu peinando nãoムiaco! Fica por concreto! O carro vai... Fica por concreto! Fica por concreto! Fica por concreto! Fica por concreto! Estou a calcície pra pôr É Janela aí no meio Estou atrás de mim, corre Devemos fazer uma torta do mar Ah, tem dois potes de... Eita, o Tudamage O cara me deu uma bala Pô, eu entrei agora, mano, tá bom Aí, em frente, eles são de frente, de frente, de frente Comprar, pelo concreto, concreto Não vou dar... Ai puta... Aí, depois de mara, dois, dois, dois Aí, dois, aí, dois Caralho Eles estão vindo pela direita, todos Eles estão pela direita Triple kill Headshot Ele é imune, gente O clã dele quer rir e a gente quer imune Janela aqui tem Restarante e baixa a imagem Ai, tem dois aqui pra mim Tchau Ai, meu Deus Tchau Tchau Pode ir sair Tchau Revenção Caralho, acho que é o Kalifa Era pra falar meia hora que o Kalifa aí Não, parando, sou um lento Restaurante O que é? Ok O que é? O que é? O que é? O que é? Estouro, Wett, Estouro, Wett Estouro, Wett Onde o Pedro não tem ninguém, cara Se quiser avançar por aqui pra pegar a bandeira Vamos... Avance aqui vocês, eu dou cover de Bunt Pegado desse lado aqui Olha, tem um caralho aqui em cima Aí, eu morreu Ai Encima, P D Bandeira nossa Olha, eu vou aqui Não, 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 não. Não, não, não. Tá aqui, mano. Tá aqui. Ai, meu, 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 meu. Ai, meu, meu. Hummm... Avançou um ponto de pedra, cara. Hummm... Ah... Fire in the hole! Double attack! We're dead! Não, não, não. Não, 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 não. Ah, não, não, não. Não, não. Não, não. Mas eu não ganhei. Eu não ganhei. Não, não. Ai, mano. Não, não, não. Lá, Lá, Lá. 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 Eu vou pegar. Revenção. Double attack. Revenção. Reloading. Em... Meta janela. Na... Ponte, ponte, ponte. Meu corpo, meu corpo, mate. Meu corpo... Embaixo de você, mate. Grenade! Fire in the hole! Eita. voiuck. Ei, velho lá, ponte. En.. Ponte huckleite em mareira. Eita, sai da parede! Eu tô tomando um tiro. Ah, não vai whirl aéau. Eu tô tomando um tiro, maluco. Tem meio tiro. Estritual oτούel? A Gaming AIqiV. Vamos a montanha Brittad derr fork na parede. Na Daily Mail, Cine iige. E aí, mano, me... E aí, me... O que é isso? Você não vai jogar com essa granada? No ponto de madera. Ponto de madera 3. Ponto de madera 3. Ponto de madera 3. Caramba, acabou de fazer isso. Ai, a granada está na merda, homem, foi uma merda. Mas ele já tinha nome, mano. Ponto de madera. Ponto de madera. Falei, gente. Falei, gente. Falei. Falei. Tá ligado na merda aqui. Falei. 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 Eu vou daqui já. Ai, mano... Ai, mano... Mano, tem outro tipo... Tem outro tipo... Tem um 15, velho... O garoto do leproso... Tipo, os cara é ruim, tá ligado? Vem falar de nós... Ai, tem outro tipo... Não, na casinha... Não, mano... Que asco... Oxi... O cara me matou de alto... É muito difícil... Eu tô pegando... Ponte de madeira... Ponte de madeira... Ah, mano... Ponte de madeira... Ai, puta... Matou... Claro que não é nada Oh, não colete E vai o concreto Nossa, dá ruim de ver o que é isso Nossa, eu não vi o que eu tomou não, mano Posso ver uma barra aqui não que eu fico doido, né Nossa, eu não vi o que eu tomou, velho O que é isso que eu tomou, mano? O que é isso que eu tomo, mano? Você viu matar os dois? Em puente de madera Boa Nossa, alguém perdeu o helmet ai, viu? Perdeu Noob